Música 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 Galera Beleza Aqui é o Fire E bom galera O servidor de Skywars Que eu jogo Eu to gravando aqui Então Fica até o final do vídeo Que no final do vídeo vou ta falando O IP então mano Fica ai né mano Eu não vou deixar o IP na descrição galera Porque muitos de vocês Pegam o IP e pronto não assistem o vídeo Então eu vou mostrar lá no finalzinho Então É vamos aqui né mano Logo que vocês Pera ai galera Logo que vocês se registarem Ou jogar aqui pela primeira vez No serve Vocês vão ta nascendo bem aqui Nesse bloquito de ouro Aqui com vocês Coisa aqui galera Você vai colocar sua senha beleza Você coloca sua senha aqui No precedida Barra register E barra login Você vai colocar sua Senha Você coloca sua senha Ai você dá um próximo E coloca de novo sua Vai mandar confirmar Ai você confirma ela Sua senha E pronto galera Ai você vai ta aqui de boa Jogando aqui de boa na lagoa Ai você vem aqui reto 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 Aqui vai ta a entrada Aqui vai ta as plaquinhas Dos mapas Que vocês podem entrar né beleza Isso aqui não interessa Agora Aqui vai ta alguns kits galera Mas não ta nem todos os kits Aqui tem o kit de tour É meio kit troll E o kit construtor Ai você Acho que tem que pedir permissão O dono né mano Você tem que fazer coisa aqui Você da barra kit E aparece todos os kits Que tem que não ta aparecendo aqui Beleza É Eu vou entrar aqui na parte daqui galera É pega um kit mas eu não vou pegar não Opa A gente dropa aqui Os itens Então mano vamos aproveitar aqui Que eu não vou pegar nem meu kit né E aqui tem um negócio aqui É Mais kits aqui pra aparecer como falei né E ali Aqui tem as placas né galera E aqui do lado tem O village Que você clica e entra em qualquer partida Eu vou clicar aqui galera Aliás Aqui vai ta as plaquinhas tudo certo Aqui quando tiver verde Quando tiver branca aliás É pra jogar e quando tiver vermelho Já ta em jogo Então Vou clicar aqui Pra entrar aleatoriamente Beleza Você viu que ta funcionando direitinho aqui Eu já to aqui no mapa Já tem 4 pessoas aqui Eu não vou jogar agora pra ganhar né Mas eu vou Eu não vou jogar pra ganhar não Eu vou jogar só pra mostrar mesmo Como é Skyroze sem lag nenhum né Beleza galera Quando eu começar a partida aqui eu volto Beleza galera Falta só 5 segundos Agora 3 2 1 E fight Já ta rolando E aqui em baixo vai contar O pvp quando tiver liberado É bom que você tem 5 segundos Para pegar seus baús Esses equipamentos né Então Já já ta valendo o pvp quando sumir aquilo ali galera Ta valendo o pvp ai mano Então mano Fique esperto ai Eu vou puxar aqui pra olhar fraco mesmo Só pra mostrar pra vocês aqui Então Eu vou subir aqui Eu não sei fazer o meu lg-block É tentar fazer Mas eu não vou Vou combar ali o cara ali Na bolinha Comber o cara ali Pra você ver ta sem lag nenhum O cara caiu direitinho É também Acho que ainda não De cara aqui galera Eu não percebi nisso Ainda não existe server Mas eu não percebi ainda não O cara ali ta olhando pra mim Que ela vai atacar bolinha Já me esquiva aqui Vou pa Já da cara esquivada aqui Pra deixar a cara Com raiva Olha aqui pra trás De boa Cara aqui pode me derrubar Vamos lá Vou ruxar galera Vou ruxar porque aqui Ele falou do combo né mano Matei o cara aqui mano Muito easy matar o cara A cara ali ta mais forte Então mano Vamos pra cima dele Não quero ganhar aqui Se eu quiser se ganhar aqui galera Aí ia ficar mais forte né Mas como eu to assim Nem tu nem ai Como os cara ta Vamos ruxar Aqui ta o cara Vamos combate aqui Combei Porque se eu não combate Ele ia cair na ilha Então tive que combate Beleza galera Mano Será que a gente vai ganhar Essa partida vai Será que a gente vai ganhar Será Vamos combate ali Tentar acertar ali Acertei Já foi Já foi pra vala Ali tem um cara no meio Muito forte galera Vamos ruxar aqui De boa De boa De boa Vamos ruxar aqui Em cima Opa Já daquela pulada Vamos agora Ó mano A mina ta muito forte O cara aliás né Não tem nem como galera Não tem nem como Matar esse cara aqui né mano Não tem nem como né Opa Opa Já daquela esquivada Da outra esquivada Da outra esquivada Agora sobe galera Sobe que não vai ser amanhã mano Sobe Oxi O cara me bateu muito mano O cara me bateu Matou né mano O cara tava muito forte Não tinha nem como ganhar Se eu tivesse acertado Combo dele Então galera Pra você sair do mapa galera Vocês vão fazer o que O seguinte Vai dar barra Esse W Assim Desse jeito E você vai sair De leves Né mano Aqui sai aqui de leves Na suavidade Então mano Vamos agora mostrar O IP do server Galera Agora que eu acabei de descobrir mano Não tem como ver o IP Aparece o X mano Então O IP ta aparecendo agora Aí na tela Ta aparecendo agora aí na tela O IP é esse galera Então mano Galera Se vocês querem mais Eu divulgar nos servidores aqui mano Vai deixar no seu like Muito like meu Vão bater 20 26 Não Vão bater 29 likes Vão bater 29 likes Se inscreve no canal galera Pra não perder nenhum vídeo E eu acabei de chegar Desinscrito galera Eu to muito feliz aí Muito obrigado pelo feedback Dos vídeos Vão continuar sempre Eu vou ficar Motivado mais Então mano Tamo junto galera E é nóis E vocês pedem muitos caras Eu to fazendo mais caras Trazendo esse caro da zoeira galera E ta dando um feedback Muito legal Então é nóis galera Tamo junto Falou Fui